Música De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote Eu cheguei, informei no debate da rima Meu diploma eu ganhei Um salve para todos, guerreiro verdadeiro Aqui é MC Guinho Na fura do vento Em becos e vielas Aqui é só lamento e na fuga da civil No disparo do fuzil Segura Robin Hood, que esse já subiu A rota não tem dó, mas então fique ligeiro Pra não virar porra Aqui é vida real e não cenário de novela Tipo chamas da vida Então faça sua lei Que a minha já tá feita, revolução no pente É o elo da corrente Manudinho, Mano Zeca, todo mundo envolvido Eu fico na contenção e os cara Só no quilo Dia em cruzão O bagulho fica louco O chicote escalando A fusão está formada Pode crer, é só colar De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote De sombrio no peão com os parceiros altos cofre De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote Polícia na fissura enquadra mais No calor no nordeste Aqui é Itu Representa o interior Sobe para a rapa do feijão com arroz Os humildes Os verdadeiros por causa do político Filha da puta a favela está sofrendo Daquele jeito Não preciso nem falar Só olhe pra cima E comece a pensar Pensar E comece a pensar De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote De sombrio no peão com os parceiros altos cofre Rima através de rima a procura do malote Rima através de rima a procura do malote E cola um irmão Pode não é parceiro Dinho Tem uma fita aí É o banco do Itaú Segurança vagabundo Quem vai tomar no cu? A fita é louco irmão É um roubo fácil É só chegar no rolê E deixar os picos com arrobo alto E o armamento trudão Como vai ser? Matraca e escopeta Você colando pro CV O arregaço Que vai ser naquele banco Só vai ter filha de mamãe implorando Não me mata por favor Sou muito novo Assisti no filme do Van Damme Os Matoumbando na TV Pode crer Pode crer E sombrio no peão Os parceiros altos cofre E muita vez que rima a procura do malote E muita vez que rima A procura do malote E muita vez que rima a procura do malote Cofre Não chegou, a procura do malote, desde a sorte